Sabe-se que só na Via Láctea temos quase 50 milhões de estrelas nas quais é possível existir vida. Portanto, podemos certamente afirmar termos sido visitados aqui na Terra por alguém vindo de uma destas 50 milhões de estrelas. E recentemente, com as constantes investidas do homem no espaço, tal fato fica cada vez mais fácil de ser comprovado. Werner von Braun diz, é bem possível que no universo infinito existam, além de animais e plantas, seres inteligentes como nós. Ele está bastante convencido disso. Já o professor Herman Obert afirmou, eu acredito que em tempos remotos, seres inteligentes de outros planetas ou estrelas visitaram a Terra. E acrescentou ainda, os cientistas a princípio fecham-se contra novas ideias. Quando da invenção da ferrovia questionava-se a possibilidade do homem conseguir sobreviver a uma velocidade superior a 30 km horários. Por outro lado, o físico Kazantsev em Moscou afirmou, se me perguntassem se alguma vez formas de inteligência extraterrestres visitaram a Terra, com certeza eu responderia, sim. E o professor Saitsev de Minsk disse, sim, estou convencido de que seres extraterrenos nos visitaram, pois eles deixaram pistas evidentes de sua presença na Terra. Apenas não sabíamos o que elas representavam, só agora, quando nós mesmos nos aproximamos das estrelas, é que estamos suficientemente maduros para compreender tais ideias. Recordemos, foi assim que tudo começou. As falhas existiam. Mas as pesquisas continuaram. A técnica dos foguetes abriu o caminho para as estrelas. Ainda neste século, o homem irá pousar em Marte e depois Vênus. Ainda neste século, o homem irá pousar em Marte e depois, o homem irá pousar em Marte e depois, o homem irá pousar em Marte.